O Brasil vai buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia. O avião partiu ontem do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e fez uma escala no aeroporto de Recife. Nesta sexta-feira, a missão parte do Recife com destino a Mumbai. Vamos saber os detalhes então com a repórter Alessandra Lago. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. O avião que vai buscar as vacinas está neste momento no Recife, em Pernambuco, vai decolar hoje às 11 da noite com destino a Mumbai, na Índia. A viagem dura cerca de 15 horas. A aeronave tem contêineres especiais para garantir o controle de temperatura das doses. E o avião recebeu adesivos com o slogan da campanha do governo federal. A data de retorno ao Brasil agora depende do andamento dos trâmites da operação de logística. O imunizante é produzido pelo laboratório indiano, em parceria com o consórcio AstraZeneca Oxford. E em relação à liberação das vacinas, já no próximo domingo, a diretoria da Anvisa se reúne para discutir os pedidos de autorização para uso emergencial dos imunizantes do Instituto Butantan com a farmacêutica Sinovac e da Fiocruz com o consórcio AstraZeneca Oxford. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas serão enviadas para os estados assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial. E o governo federal já informou que vai adquirir mais de 100 milhões de seringas e agulhas para vacinação. Atualmente, o país já conta com o estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos estados.